Saudações, investidores! Bitcoin agora gotado a 71.100 dólares. Bitcoin que continua forte e está lutando para romper resistências decisivas. A grande dúvida é, será que a gente tem força para renovar máximas históricas ou tudo isso dos últimos dias não é um respiro para ter mais queda? Quero te passar as principais probabilidades no vídeo de hoje. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu quero começar falando um pouquinho com vocês sobre o PIB lá nos Estados Unidos, que de novo veio acima do esperado, tá bom? Então veio 3,4, a expectativa era 3,2. Isso mostra de maneira muito clara que a economia lá continua forte. Isso é bom? Obviamente que é bom, mas é ruim por um lado. Essa economia forte pressiona a inflação e pressiona o Fed a manter os juros elevados por mais tempo. É justamente por isso que quando a gente olha aqui os mercados globais, a gente não está vendo tudo pumpando, né? A gente está vendo um S&P 500 no 0 a 0. Exatamente no 0 a 0. Uma Nasdaq também no 0 a 0. Mas é um 0 a 0 muito confortável, porque é um 0 a 0 na máxima histórica. Então não tem como a gente falar que o mercado americano está ruim. E esses dados de economia mais fortes, eles até deixam um pé atrás na turma em relação a quando o juros vai começar a cair. Mas nesse momento a grande maioria já se concentrou aqui acreditando que essa queda vai vir em junho, tá bom? Beleza. Se não vier em junho, a gente pode ser que venha em julho. Mas de qualquer maneira, eu acho que é consenso no mercado aqui que a gente vai ter pelo menos 3 quedas esse ano. Então 60% acredita que vai ser em junho. Em julho, a gente tem 50% acreditando que a gente vai estar no 5,525 em julho. Então tem uma leve predominância aqui para junho. Mas ao meu ver, é meio que consenso que a gente vai ter 3 quedas nos juros esse ano. Então o mercado está bem confortável com isso, beleza? Tudo de bola. Isso ajuda o Bitcoin. Afinal, ajuda todos os ativos de risco. Quando a gente olha para ativos de risco, a gente quer que ele não... A gente quer que o juros abaixe justamente para ser mais atrativo investir no mercado de renda variável. Afinal, quando estava pagando 5% os juros lá nos Estados Unidos, o Treasurer de 10 anos, era muito mais atrativo do que agora que está pagando quase 4%. Então quanto mais os juros caem, melhor as pessoas escolhem investimentos mais arriscados. Beleza? E isso obviamente ajuda o Bitcoin, que é um dos mais voláteis que tem. Então quando eu olho pela análise técnica aqui do Bitcoin, a gente tem alguns pontos importantes. O primeiro que eu quero destacar é que a gente passou da zona mais importante, tá bom? Como eu vinha falando para vocês, a zona mais importante era 69 mil e pouco, tá bom? Não só era a antiga máxima histórica, mas também era 0,618 aqui, bem próximo a 0,618 de Fibonacci do movimento de baixa. Nesse momento a gente já está testando 0,786, tá bom? E sinceramente eu estou otimista para a gente romper essa região e ir testar as máximas históricas. Isso quer dizer que eu vou estar comprando Bitcoin aqui nessa região? Não, tá? Eu não vejo muita relação de retorno para comprar Bitcoin agora, mas eu vejo sim muita relação de retorno para comprar altcoins, para comprar gemas. Justamente por isso, nessa queda que a gente teve até o 68, eu entrei em mais uma gema que eu estava estudando há algum tempo. E tem outra que eu estou de olho aí também, né? Inclusive, caras, se vocês querem entrar no programa de membros e ganhar 15 dias gratuitos, é só você ir nesse QR Code aqui embaixo, criar sua conta na Bybit, cara. Em dois minutos você faz o formulário, cria sua conta. Se você já tem conta, é só você transferir a sua identidade, é super simples. Você vai ganhar 15 dias no Membros, 15 dias no Live Trading, 15 dias em todo o nosso ecossistema. Estou de bola, caras. Então, para mim, é questão de tempo até a gente ir testar e romper essa máxima histórica, tá bom? Então, o 72 aqui é a zona de resistência no curto prazo. Passou daqui, eu imagino, o Bitcoin testando a máxima. Vamos segurar ali? Caras, não dá para saber antes que aconteça, né? Então, eu vejo muita gente falando, e ao meu ver é um erro, estarem falando de... Ah, a gente vai bater aqui num topo duplo e vamos cair. Parece profeta do futuro, né? Parece que tem bola de cristal. Como que você estima a probabilidade da gente ir num topo, bater e voltar? Eu acho que a única maneira de você estimar isso seria se tivesse muito volume aqui, ou se fosse uma zona muito importante, um topo histórico. Mas não é, cara. É um topo que a gente está há duas semanas brigando para reavê-lo. Então, você tentar prever um topo duplo aqui, cara, eu acho que é a melhor maneira de você perder dinheiro no longo prazo. Pode acontecer, pode. Mas quando que você vai ter as probabilidades do seu lado para estimar isso? Quando o preço está ali, né? Se a gente vem aqui, muita gente compra, forma uma sombra, uma armadilha. Cara, beleza. Aí, eu entendo pessoas tentarem estar gritando um topo duplo. Mas estar gritando um topo duplo agora, cara, para mim é pegar a bola de cristal, sendo bem sincero com vocês. Mas a gente sabe que muita gente, infelizmente, utiliza análise técnica, sim, faz parte, né? Legal. Continuando. Vou falar um pouquinho aqui mais um pouco do curto prazo, porque, lembra, beleza, a gente estava numa tendência de baixa, mas agora a gente assumiu uma tendência de alta, né? E nessa tendência de alta, eu vejo algumas zonas de suporte que foram muito bem respeitadas, tá bom? Na verdade, nem chegou a testar tanto assim. Se fosse no 68, eu acho que eu faria um trade no Bitcoin. 68, 67, com certeza. 67, com certeza, porque a gente nem foi testar essa zona, sabe? Então, se voltar aqui, para mim, pode sim ser uma oportunidade de compra ou no Bitcoin ou em altcoins, tá bom? Isso aqui a gente olha com calma, com o preço aqui, se ele estiver dando gatilhos ou não. Tranquilo? Essa é a zona de suporte. O Bitcoin está numa situação extremamente confortável, cara. Sinceramente, eu acho improvável a gente começar a cair daqui, a não ser que a gente venha aqui rapidamente perdendo esses 66, cara. Se perder esses 66 rapidamente, eu faço outro vídeo analisando para vocês, tá bom? Mas não é meu cenário base, tá bom? Meu cenário base é que a gente tenha força para romper esses 72 e, pelo menos, testar as máximas. Acho que vai romper a máxima? Talvez não de primeira, mas para mim é uma questão de tempo. Eu acho que a maior probabilidade é a gente ver novas máximas antes de ver uma queda significativa ali para o 66, por exemplo, tá bom? Eu estou bem otimista, como vocês podem perceber. E um dos motivos disso é a análise de sentimento, né? A análise de sentimento, ela, de novo, vem melhorando, tá? A gente, nesse momento, tem o preço brigando numa resistência e o nosso long short ratio caindo junto com um aumento de open interest. Beleza, não é o maior aumento de open interest do mundo, mas, de novo, a gente está aqui próximo dessas máximas ali, dos 13 bilhões e tal. O que eu vejo? Eu vejo que quando o preço sobe, o open interest sobe. Quando o preço cai ou consolida, o open interest fica de lado e cai, né? Então, na minha opinião, a situação é extremamente positiva e a gente deve ver um rompimento nos próximos dias da máxima histórica. Show de bola? Então, o que eu estou fazendo agora com os meus bitcoins? Nada. Eu não cogito vender bitcoin nessa região. Não cogito vender. A única região que eu vou cogitar é se a gente tiver muita compra no mercado na máxima histórica ali, acima dos 73, 74, tá bom? Por enquanto, caras, meu foco é vender bitcoin bem mais acima. Em relação às altcoins, eu acho que algumas estão dando oportunidade. A dominância está em alta e, lembra, a dominância em alta é um bom sinal para o bitcoin. Por quê, cara? Porque mostra para a gente, de maneira muito clara, que o mercado está racional. O mercado, ele está apostando no bitcoin. Ele não está indo para as altcoins, para as vmcoins. Não. Ele está indo para o bitcoin. E apesar de a gente ver todo dia uma altcoin voando, a maioria está perdendo para o bitcoin. Então, isso aqui é um ótimo sinal. Inclusive, o ETH, né? Então, isso aqui é um ótimo sinal. É um sinal de racionalidade. Beleza? Show de bola. Para finalizar as ordens das instituições. Então, nas ordens das instituições, caras, eu destaco para vocês que... Lembra aquelas ordens gigantes que fizeram a gente parar nessa região aqui do 72? Cadê elas? Meio que sumiram, né? Não tem mais. Então, isso é um ótimo sinal. É um sinal de que talvez a gente já esteja pronto para romper esse 72. É o que eu jogaria as minhas fichas para o dia de hoje, tá bom? Um rompimento desse 72 mil dólares. E se a gente tiver um recuo aqui no curto prazo, cara... Eu não descarto um scalp aqui no bitcoin também, não. Mas aí seria realmente um scalp, tá, galera? Ali próximo dos 70 e tal. Eu acho que poderia ter um long de curtíssimo prazo com o stop abaixo desse 68 e pouco. Ou no 68. Beleza, caras? Então, é isso, tá bom? Bom, se eu for um pouquinho mais no curto prazo aqui, acho que a gente pode ver também essas ordens um pouco mais próximas. Mas é terra de ninguém, né, turma? Muito pouca ordem, caras. Então, sinceramente, isso é um ótimo sinal, na minha opinião. Não tem mais aquelas instituições que ferraram a gente alguns dias atrás aqui. E não deixaram o preço continuar subindo. Beleza, caras? Então, é isso. Um forte abraço. Não deixa de me seguir aqui no Instagram, tá bom? Então, eu estou todo dia produzindo o conteúdo aqui e eu vou lançar a caixinha de perguntas pra você hoje e amanhã no feriado pra gente trocar uma ideia. Show de bola, um forte abraço e a gente se vê. E pelo amor de Deus, galera, o preço nos 69, 68 mil dólares e todo mundo assim, mandando assim, direct pra mim, o preço não para de cair. Pô, a gente estava 40 mil no começo do ano, nós estamos 69, estava ontem 69 e a turma falando que o preço só caía. Para com isso, cara.